Ai meu Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro Vem pro peixão É verdade Chama a vinha Pra assinar uma obra de arte na vida meu miro Fala seus cachorros, beleza? Eu sou o Benedetto Benedetto? É, corintiano demais Quem é mais corintiano? Pepe Futirinhas ou Benedetto? Benedetto Benedetto é corintiano mesmo É Inclusive o Boca queria processar o Cortinas Porque postaram a foto dele sendo fiel torcedor Faça uma nota de repúndio aí Igual o que é primeiro Ô Galo Pelo amor de Deus Que a nota tinha Ai, isso de Gramado Estão não aceitando Que briguinha besta com o mineirão, velho Joga no Horto Já sabe ter seu estádio Aguenta mais Vai o Berlândia jogar lá Tem estádio não Joga no Estado do Trabalhador Toda cidade tem o estádio do Trabalhador É verdade Vai lá Aluga a Lira Cortinas Joga no Estado do Cruzeiro Não dá Não tem Não tem, mas talvez tenha Já já Não tá falando Mas vamos lá Vamos falar de clubes Até tipo mineiros não É Em que o Cristiano Ronaldo se encaixaria Entre os citados e os interessados Lembrando que aí atualmente o Tenhagen deu uma entrevista no OneFootball No OneFootball Maior melhor aplicativo do futebol do mundo Com o governador de nós De todos os seus lugares Sempre tem que gratuito Muito leve no celular Que você baixa de graça No primeiro link da descrição Foi Mas foi pro OneFootball mesmo Sim Ele falando que o Cristiano Ronaldo não estava ainda Não está E que ele faz parte dos planos do seu trabalho aí pra temporada Isso Mas daí o repórter falou Mas ele está falando que quer sair Ele falou Eu li Mas daí ele não me falou ainda sobre isso E ele falou que o Maguire é o capitão dele Já está começando a terraria Já começou cagado em Terraria Vai embora Já está indo embora Ele é o nosso capitão O que é isso O Tenhagen O que é isso O Tenhagen Você vai contratar Você queria contratar o Delice Pra deixar o Maguire titular Mas isso aí acho que é Maguire Maranh 10 jogos na temporada Depois Pô, tá mal, hein Tá mal, tá difícil Mas o Cristiano Eu acho que quer jogar a Champions League Quer jogar a Liga dos Campeões Tá acabando aí O seu Sua pilha de jogador Tá acabando E tem que jogar a Champions League É, ele quer jogar a Liga dos Campeões Cara, de verdade Eu entendo Eu também entendo É difícil Pô, é um time Que ele construiu uma história e tal Mas assim Imagina Você é o maior jogador desse campeonato Você tá acabando A sua história como jogador Maior artilheiro Maior assistente da história do campeonato Tá no fim da sua carreira Você não vai querer jogar mais campeonato Cara, com 37 Não pode ficar um ano sem jogar Tem que estar todo ano na Champions League Não sabe como vai parar Se é mais um Se é mais dois Tem que jogar Então é complicado, cara Então É isso Pra onde vai Cristiano Ronaldo Então Lembrando sempre Que o Tenhagen Falou que não tá à venda Mas Algumas opções Serão uma ventilada já Que o Manchester United Por mais que não queira Que ele saia Entende que ele quer sair E que aceita 15 milhões de euros por ele Demorou Porque ele tem contrato de duas temporadas Beleza Aquele lado Quer mas não quer também É Então vamos usar as possibilidades Nem todas foram levantadas Como destinos Tá Mas a primeira delas Lógico Que tem que ser levantada É a do Real Madrid Volta pra casa Voltar pro Real Madrid Cerrar a carreira Em outra circunstância Tá O máximo que eles chegarem No Real Madrid É pra pegar a camisa 7 Do Hazard de novo 7 pro Hazard Pra ele Dá a camisa 7 Pra ele de volta Mas ele vai pro Real Madrid Pra ser reserva Vai Tá Ele não vai pra jogar No lugar do Benzema Hoje não Entendeu E nem pro Benzema Jogar pra ele Como jogava antes Essa é a merda Será que ele Aceitaria isso aí Lembrando também Que um tempo atrás O Benzema Chegou da uma cutucada No Cristiano Ronaldo Eu jogo pro time Não é o time que joga pra mim Então Porque por mais que fosse acordado Ó Cristiano Você vai voltar Você vai ser reserva Vai ser reserva É dois jogos Sem o outro fazer alguma coisa A torcida Foi o pai E a torcida Foi o pai Na orelha Foi o pai E o Elen Rachou Foi o pai Rachou que tava bom É Então Será que ele viraria um problema No Camadri Exato Todos os últimos times Aí desde que ele saiu De lá do Real Madrid O povo fala que Vira um problema Por mais que entrega gol Entregar no gol Sei lá Outra possibilidade Pra mim uma das melhores O Chelsea Porque o Chelsea Está com uma lacuna Justamente ali Nessa posição Tá Na Champions League Tem um time Baita maneiro Que pode bater campeão Isso E seria Uma mão na roda Bom pros dois Talvez Bom pros dois Então seria muito bom No Chelsea ser titular Não é tipo O rival direto do United É É rival Mas é rival De outra cidade Não tem aquela rixa toda Entendeu Então Acho que seria uma possibilidade interessante Ficando na Inglaterra Tá Outra possibilidade É o Paris Saint Germain Só que Pra ir para o Paris Saint Germain Tem que sair alguém Porque Pensando no 3-5-2 Estando os quatro No 3-5-2 Alguém vai se sacrificar Pra jogar de lado E o sacrificado De verdade Com todo respeito E com todo carinho É o Neymar Sim Tá Então Pro Cristiano Ronaldo Chegar No PSG Teria que sair Um dos três E possivelmente Seria o Neymar É porque Talvez até pro Chelsea Que foi ventilado É Porque é muito complicado Por causa de disputa Por posição Porque o Neymar Virando meia E chegando o Cristiano Ronaldo O Messi teria que ser meia Sim Aí o Neymar Ia ter que brigar Pro posição na ala Ah Mas eu queria haver Uma baderna dessa Tudo junto É né Um quadro 2-4 O quadrado mágico Parecia Neymar e Messi armando E Cristiano e Mbappé Na frente Quadrado mágico francês Você acha que o Cristiano Ronaldo Tiraria a camisa 7 Do Mbappé no PSG? Não Vai ter que ser a 77 do jogo CR 7-77 7-7 CR 7-7 CR 7-17 Eita pita E aí Já foi 17 antes Já foi no Portugal Já foi no Portugal Porque o 7 era o filho É Já foi 17 CR 17 Outra possibilidade Que já foi excluída A Bayern de Munique Já Que é justamente Para a posição do Lewandowski Saindo Entrando Mas Poderia Mas o Oliver Kahn Falou que não é Dessa maneira Não é o tipo de jogador Que o Bayern procura hoje É O Bayern está atrás do delícia O Bayern gosta de comprar zagueiro Tá Tacante eles pegam Zagueiro eles compram Sim Então eles não comprariam O Cristiano Ronaldo Tá fora da alçada Mas No Bayern também Saindo do Lewandowski Jogaria Jogaria Seria interessante Aí Outra possibilidade Também Tudo em Liga dos Campeões Tá Nápoles O Nápoles Tá na Liga dos Campeões Tá de sacanagem Mas É um clube ali Interessado Tá Tá lá Né Seria titular Absoluto e tal Mas Fico no United Do Ten Hag Então Pra Champions League Só pra Jogar primeira fase Por mais Alguns jogos na carreira Ali Mais seis E também Outro que tá na Champions League É o Sporting Mas aí é aquela coisa Voltar para Portugal No clube formador Vou ficar aqui Até encerrar minha carreira Beleza Acho que ele é o romântico Fala Ah eu quero voltar Para a minha casa Tá cagando Para a casa dele É líder Ele tem o clube na madeira Pois ele volta Para lá Quando ele aposentar Ele fala que não aposentou Joga lá dois anos Lá ainda Será? Porra Você acha? Olha quem fala Cansei dessa merda De Champions League Aí ele volta Cansei dessa merda? Cansei de ganhar tanto aqui Vou jogar a Conference League Vou jogar a Conference League A pessoa Ele joga A Série B Ganha a Euro Ganha a Conferência Daí ele pá Ganhar Ganhar a Liga Europa Também Ganhar as três Ganhar a Liga Europa Vai fazer o show Ganhar as três Ia ser maneiro Eu ganhei tudo Ele poderia pegar Bom desenho Para ele ganhar Todos os campeões Ia ser muito bonito Dos principais centros Europeus É verdade E também A Roma A Roma a gente até falou aqui E tal Teve uma conversa Do staff dele Com o Mourinho Eu acredito Que se a Roma Tivesse na Liga dos Campeões Poderia existir Essa possibilidade Até maior que a do Napoli Mas eu não acho Que ele vai para um time Só por ir Para não disputar o time É Então assim Só que aí fica O guicho Fechou Você contratar O Cristiano Ronaldo Você tem que contratar Um time para ele jogar Porque senão vai ser Outra bagunça Como foi o United Por isso até que falaram De Barcelona É É difícil É difícil Mas não É Falaram aí do United Aliás A bagunça Que foi o United Então assim Você indo para a Roma Para não ter um time Você tem que ter Se aquela vez Tinha a opção dele Ter indo para o City Eu falei Que tristeza Ele ter acabado O United Eu falei Me crucificaram Que triste Fim de carreira Para o Cristiano Ronaldo Jogar no United Agora está Perigando Não jogar Champions League E a última chance É o Barcelona Mas o Barcelona Só contrataria O Cristiano Ronaldo Se ambos Quisessem Essa transferência Lógico Mas assim Cristiano Ronaldo Tem que abrir mão De tudo O que ele fez No Real Madrid Eu acho Para sujar A imagem dele Como ídolo Do Real Madrid Jogar no maior rival É Maior rival Não sei se valeria a pena Então assim Ele estaria Comprando uma briga Que eu acho Desnecessário Uma coisa É a ida do Figo Para o Real Madrid Que era um baita Jogador era Mas não fez Tudo o que o Cristiano Mas não era Hiper campeão No Barcelona Era um jogador querido Jogador até ídolo Mas assim Não era hiper campeão Não ganhava Champions League Não ganhava nada Imagina o Neymar Indo pro Jabaquara Entendeu? É mais ou menos isso Então o Barcelona Sem o Lewandowski O Cristiano Ronaldo Seria titular Porque o Barcelona Provavelmente Não vai comprar o Lewandowski Porque eles estão pagando 72 milhões de dinheiro No Rafinha Entendeu? Então com que dinheiro Vai comprar o Lewandowski? Se o Bayern quer 50? Está oferecendo 25 Aí e está chorando Você vai pagar 72 No Rafinha Não vai ter dinheiro Para contratar o Lewandowski Eu acho que eles estão Na esperança De dar algum treveiro lá E os caras saem Ou o Lewandowski Eu vou pagar Eu acho que eu pago Então assim É a única chance Mas de verdade Entre todos esses clubes aqui Ou Chelsea Para mim Para chegar e jogar Chegaria Jogaria É a melhor das opções Porque Qual é o risco de ser campeão ainda? PSG e Neymar O PSG de fazer um troca-troca Ainda mais seria legal Para ele estar com o Messi Sim Jogar os dois juntos Gaultier Tranquilidade Mas o Mbappé Daí está com o nariz Mal arrebitado Não deve falar Mais um desse tamanho Aqui comigo Eu estou ferrado Meu irmão Mas aí é um ano Um ano e meio Mas ele se garante Bom O Mbappé está se garantindo A finura do Mbappé De uma temporada para outra Ele está musculoso Forte Agora ele está só o farelo É punhento isso aí Certeza Quero saber a sua opinião Sobre as possibilidades O que você acha mais interessante Dentre essas todas listadas aí Diz aqui nos comentários Faz o cocô Curta como a gente compartilha Tamo junto Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Um beijo queijo Até logo Tchau